E aí pessoal beleza Fábio Nara com mais um vídeo e o E aí pessoal beleza eu sou Fábio estamos aqui para mais um vídeo de futebol né o futebol 2025 4.1.0 e vamos lá para mais uma atualização semanal vamos ver aí quais são as novidades aí né mudar a temporada muda aí a as campanhas né vamos ver conversar nova campanha aí para esse mês de novembro aí objetivo login já tem né nova insígnia já tem terceira mas de boa é apareceu aí os épicos da Jay League vamos ver aí no trailer o que outro sangue foi aí o Jeff United o Túlio na truta Maca é brasileiro BR tudo tá Maca na cabeçada linda ó cumprimentou grande tudo tá Maca E aí e vai lá com duplo ímpeto né e o jogador aí não ainda continua tudo tudo monstro aí vai ter uma hora de trailer só para o Túlio aí o outro aí ó e o AB volantão aí a camisa da Mizuno da hora né e o passe e abre aí o batedor de pênalti a bonita camisa do a bonita camisa até já 14 de novembro se você gosta aí dos times da Jayli mande ver adicionado aí um jogador Rodri né do na China time campanha adicionado a caixa aí mais um da Espanha adicionado aí o prêmio de liga de futebol tal e sobre jogadores e técnicos aí é a mesma coisa lá vai sair lá de em dezembro na 4.2 eles vão sair então tem como vocês verem lá quais são os técnicos que vão sair também quais são os jogadores jogadores lá tem aí o ron2 do e do e do Arsenal né depois eu vejo isso aí tela da moedinhas moedinhas aí passe de partida com prêmios especiais temos aí um novo passe de partida 27 dias né então vai vir então a próxima temporada é dia dia 5 né dia 5 dia 4 dia 5 de novembro né deixa eu só ver aqui em dezembro né é isso mesmo 5 de dezembro aí vem aí então a 4.2 né bom bom no começo do mês vamos lá ver o passe de partida aí tem mudanças e aí São Paulo William cara William de mate William é ponta cara aí e aí no plus tem mais o Adama Traoré e no no premium o e o Aurelian Tio Amini aí dá mais moedas e o lá dá mais moedas nesse daí né 500 moedas no plus e mil no premium mas é a mesma coisa só distribuidinho mas tem mais moedas aí nesse nessa semana na verdade você pega todas de volta né você pega todas as moedas aí de volta e tem um tem o promoção de votação votação e andamento o tema é o jovem mais promissor da Espanha detalhes aí você vai aqui e voltação eita ó tá o calendário da competição votos disponíveis você pode votar somente uma vez durante o período do evento o palco base o baena o pedrinho a mal único e ele me lembre-se de votar para ganhar prêmios saibam prêmio de posição e tá aí a tal lá minha mal o menino a minha mal eu ganhei um treino de posição só por voltar ver se a gente voltar ali e os especiais aqui Neymar para não tem muita coisa que vão tu eu continuo aqui o Arsenal e o players e ir o adiós play of the week o manager pack do virar mas vamos ver daqui a pouco da o national team da Espanha vai para o national team Espanha é um grande batalha venda no Google de uma ação está rolando essa vez vamos realizar uma promoção em torno da seção da Espanha coloca os asas da Espanha ação do seu time ideal para ter o Rodri o Merino e o Zabal o Lenormand e o Nacho eu faço login durante o período de promoção para garantir um jogador que design especial de 6 a 13 do 11 e o Rodri Rodri que tá machucado né o outro ano que vem passa login durante o período de promoção recebe um contrato aleatório de um joguinho no login 1 de 6 a 13 do 11 e login 12 de 13 a 20 um contrato Highlight Espanha eu deixei o promoção Espanha national team participo de eventos disponíveis e da Liga e foi que tem concluir os objetivos é adição desses novos desafios e sempre será esse objetivo será adicionado em 13 do 11 adição de 19 sempre quer dizer que agora você pode concluir todos os objetivos conclua todos para ganhar sem prêmios dois contratos aleatório da Espanha 50 moedas um token de ímpeto um programa de treinabilidade onde posição 128 mil de experiência 190 mil gps e aí tem um jogo de área especial durante o período de promoção o jogador da seleção da Espanha surgirá como seu batedor no jogo diário a quantidade de espaço que você avança depois de uma expulsa de ganho de três por cento olha vai vai ir mais rápido votação e damento tem meu jovem mas vamos ver Espanha voto ganho pronto treino já voltei eu vejo turnê europeia national teams receba prêmios por juntar pontos de eventos jogar contra a e a o evento de baixo especial espero nesse evento se jogar a partir de contrair é concluir desafios conclua todos os desafios e ganha até 50 moedas e um total de 20 mil de experiência europeia national teams receber receba prêmios a conquistar jogamos partida presas players conclua todos os desafios e ganha um toque de impacto aleatório em cada período da promoção em um total de 20 mil de experiência beleza não é isso que tal eu já fiz essa parte então vamos ver aí os objetivos o cara que bagulho feio em tudo bem aí ó fazer login 10 mil de experiência esse que tem lá fazer login aqui em concluir objetivos e essa partida usando três jogadores na cidade de Espanha para ver o pessoal vou bacana bacana que reclamava disso aí do FIFA e tal tem que você vencer três partidos não três jogadores nacional de Espanha no time aqui marca e gols um jogadores nacional de Espanha na nacionalidade Espanha contra a IA e aí os objetivos com o clube objetivos ó é bacana 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 e vamos ver o que a gente recebe aí o prêmio para voltar tal e aqui o o Rodri e eu não sei quanto ele chega de governo do overall aí tem a capinha lá né tá o outro e aí e vamos e chegar 96 ele de overall então não veio o chute diário né o pênalti diário vamos ver como tá eu vou ficar com uma adição aí dos Olá vou Zé Lu porra para bater para o Zé Lu para bater cara aí prefiro olá eu prefiro o Castolo aí ela em nove você fazendo o cara que eu prefiro o Castolo cara aí o que tá a hora perdeu o pênalti disso aí mas vamos lá vamos continuar aqui as missões beleza as lojas moedas e futebol ver se tem jogador novo aqui ou só aqueles eles lá e ainda tá só aqueles lá comprar o da Vivid aí tem pontos de futebol vamos ver aí quem vem de jogadores em alguém nada pensando que eu tava que a vinho não pensando que a vinho Gabriel 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 Martinelli não veio né sem camisa e tem os mesmos e veio aí eu vi errar aí ó no o pacote em vai pegar o pacote do virar e outros guardas conteúdo da experiência vamos ver o Patrick verra aí ele é o técnico do Nice da Espanha da França né e ele tem por fora 88 e passe longo 88 jogador e ele dá um ímpeto e ele dá um ímpeto e mais um desarme bom então galera aí que gosta e tal virra aí um ímpeto só o menino virar a belias e vamos lá para os e vamos lá primeiro no mais liga vamos ver quem vem de o empréstimo aí galera aqui e curte jogar um mais liga né a gente que gosta ao raica o Clive o Vinícius Júnior o botman primeiro blind Molina o Nick Williams Rodrigo de Poe o Rodrigo de Poe o Rúdiga processar o da curé o Eze isso é isso aí quem gosta de jogar eu eu jogo de vez em quando cara eventos e contraia o Brasilian Clubs né que eu dar o o play of the week o time só da série a aquele Neymar dos Santos você não consegue usar mas você até usa mas não ganha ponto com ele em 500 pontos o bilhete de liga brasileira e mil pontos aí 30 mil gps 2 mil pontos 500 pontos de futebol dois mil pontos aí um players o teu week aí o europeia national teams e você pode escolher jogadores pode montar um time aqui desses aqui né dá mais pontos aí prêmios de vento 500 pontos 20 mil gps mil pontos 10 mil de experiência e 520 mil gps 2 mil pontos um treino de habilidade 3.000 10.000 2 de 10.000 experiência 4.000 pontos um problema de treino aí bacaninha cara aí tem um evento temático Spain joga contraia aí para ganhar 50 moedas né eu tenho acho que ela tem que ter 23 jogadores da seleção mais para acredito que eles te empreste tem que vencer as duas partidas o primeiro programa de treino de 10 mil e no segundo é 50 moedinhas beleza você monta aí sua celeste é esse aqui tem o evento co-op tem play fan aí tem as o limite de área de pontos né todos os dias aí que você vai ganhando de 2.000 até 5.000 pontos no dia 20 do 11 com o prêmio do evento 500 pontos 20 mil gps mil pontos ganhadores de experiência de 10.000 com 1521 gps com 2.000 pontos mais 2.000 mais 10 21 de de experiência né 3.000 gps 4.000 pontos 20 de experiência 5.000 13 de habilidade e depois a cada 1.000 3.000 gps o up aí europeia na China tínhamos é isso aí você ganha um pouquinho de ímpeto é né você pode colocar aí 23 jogadores da seleção que você escolheu no plano de jogo né e daí essas seleções se não tiver acredito que a economia te empreste então desafio um vença a partir de o segundo vença a partida aí são dois de experiência de 10.000 e no segundo aí um token de ímpeto aleatório mais uma brasileira brasileiro brasileiro clube é ideal você pode colocar 23 jogadores aí dos times da liga brasileira condição de conclusão uma partida nessa partida nessa partida no desafio mais 50 moedas no dois um projeto de habilidade e no três aí dois treinos de habilidade bacana aí vim brasileiro e o começou o round 2 né e aí ganha 50 moedas detalhes é torneio oficial determinar o melhor jogador de futebol conclui o desafio dois para ganhar prêmios uma vaga no round 3 nesse evento é porque você arregou o de ouro o de ouro é bom o time ideal evento temático de 6 a 1 de 6 a 13 condição do evento 11 são jogadores do Arsenal só uma vergonha conclusão desafio um vença a partida do dois vença a partida condição fixo aí o primeiro programa de 3.3 de 10 mil e no segundo aí 50 moedas de futebol cara o round show é você jogar duas partidas no gol de ouro e aí sim sei lá mano é o competitivo Konami não pode ser assim Konami não pode ficar de cara ai meu Deus e vamos ver lá o dos contratos o jogador de especiais aí tem usei ligue né que já mostrei lá tudo tanaca e o ímpeto dele não fiz de qualidade salto contato físico equilíbrio existência ele joga de zagueiro e ele joga de centro-avante ele tem duas posições aí zagueirão e volante aqui até ó vou tirar aqui ó ó lá zagueiro e volante ele joga e você pode colocar mais um outro ímpeto e também tem o e o que abre ele joga de zagueiro é volante e mlg e o tudo tanaca joga de zagueiro e centro-avante o ímpeto dele é passe realmente passe rasteiro passe alto e com a força do chute e volantão aí o abre e os outros aí tem mais especiais tem o soma tem o ratanaca Sasaki o araguchi o Nakamura o Kakita o co o na cama um o noze o vidoto o vidoto aí brasileiro ó Matheus viduto goleirão BR e mais uma porrada de jogadores aí e os players of the week da semana já sabiam lá que tinham o Dani Olmo Lukman né aí tem o cubo também ela tá que fusa cubo e joga aí no Real Sociedad Real Sociedad aumento aí no drible condição firme velocidade equilíbrio e nunca coloca um cubo rápido né o cubo não é rápido nesse jogo o Daniel um aí que joga nas duas pontas e de mate e aí tem um boca jogador do Nice goleirão do Nice não 99 cara aí e Arno Martínez baterão direito do Girona e aí e aí e aí e aí o kauplame o seu frente e aí e aí e aí e aí a gente tem a primeira vez que o Aí tem o Nicolo Savona Lateral direito da Juventus E joga também de zagueiro E o Juliano Simeone Filho do homem Jogo de MLD Essa carta E ele joga também de ponto esquerda E de centroavante E o Ogawa Jogador da L divisa e do Nijmegen Isso aí Aqui já foi Aqui já foi Aí o Highlight da Espanha Você pode ter um desses quatro aqui Aí tem aí O Highlight Mover Só os grandalhão Sols Sols Olha Aqui tem o Naná Dovbic na Roma agora O Mateta Centravantão aí do Crystal Palace O Casimiro Do Manchester O Burn Lateral esquerdo aí Dois metros de um Delícia Do Newcastle E o zagueirão Torre aí Dois metros e seis Da Udinese Dois metros e seis Cara Vou pegar isso aí Vou jogar com isso aí Vai chegar no E o Naná tem um 92 Aí o volantão Do Aston Villa Caraca Caraca É só usar o Casimiro É baixinho O pé deles Aí também tem o da Jay Lee Tem aí o Marcinho Jogador BR Marcinho Matheus Sávio Que é a segunda vez Já que vem Mais um BR O Shunta Tanaka Sasaki Vagueirão O Sami E o goleirão Camifuku Que já é a décima vez que vem Esse Camifuku Gostam dele Agora me gosta dele Tem aí Play of the month Da Da Liga Turca Tem um Félix Sudokai Alemão Usamos Zagueirão E o brasileiro Gabriel Sara Vê esses dias aí Como O volante No Play of the week Jogador Do Galatasaray Ex São Paulo Aí tem um Sanak Tem o Dígico Tem o Nityan Já veio Já esse jogador E O Sefere O grande Sara Joga de MLG E mate E tem um Brazilian League Tem o Aníbal Moreno O Lantão Palmeiras Tem o Palmeiras Aí Dá pra montar Um time Da hora Alejo Cruz Jogador aí Do Atlético Goianiense Uruguai O William O William William Gomes Aí Mas só que Ele não tá jogando Cara Ele não tá jogando Mas Beleza Joga de ponta Aí E de mate Em meio No mês De Outubro Ele não jogou Não Gustavo Henrique Do Corinthians Beleza Budinha Vim naquele PEC Lá Com o 96 O Arthur Caique A cante Do Criciúma E o Edson Carioca Aí Do Juventude Mas O cara Quem Palmeiras Palmeirense Aí Dá pra montar Um time Só Desses aí Beleza Então É isso Pessoal Concluímos Aqui Mais um Uma Atualização Semanal Esperam Aí Tem gostado Sabadão Ontem O Pest Tubers Castions Curtir Aí Todas As Novidades Da Semana Tal Do A e B Salar O Som Vai Se Leonel Messi Saca Salibar Vários Aí Você Vai Poder Usar Ou Não Na Semana Se Você Tiver Os Ep Você Nem Vai Olhar Essa Mas Então É Isso Eu Vou Ficando Por Não Deixem De Curtir Nossa Página Segundo Twitter Siga Lá No Insta E É Isso Até Sabadão No PSB Cast Ou No Meu Canal Aí Nas Lives Beleza Então É Autor Temá T T T T T T T T Tchau.